João Pedro Caseiro é o novo Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. As eleições extraordinárias do dia 26 de abril deram ao candidato da lista D, Académica de Valores, a vitória com 96% dos votos contra Diogo Val, candidato pela lista U, Lutar em Unidade. A tomada de posse correu ao final da tarde desta segunda-feira, dia 2 de maio, no átrio da sala de estudo da AAC. João Caseiro descreve este momento como um ato meramente simbólico para aquilo que é uma tomada de posse atípica de uma direção-geral já legitimada. O objetivo pauta-se por manter o trabalho desenvolvido nos últimos meses. Tomamos hoje novamente posse para dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 4 meses. Num trabalho diário, pautado pela disponibilidade, proximidade com os estudantes e com as estruturas, e também com honestidade, temos procurado criar as bases para a estabilidade e sustentabilidade desta, que é a associação académica mais antiga do país e também a mais eclética. Se em dezembro de 2021 foram 63 dos elementos que tomaram posse, nesta nova direção-geral foram 57 dos elementos a assinar, entre membros efetivos e suplentes. O novo presidente justifica. Com 4 meses de mandato, também é normal que as existam pessoas que ao longo do tempo possam ter perdido alguma da proximidade que tinham com a questão da estrutura. Ainda no seu discurso, louvou o nome da Academia Coimbran, descrevendo-a como a casa da reivindicação política, representação estudantil, do desporto e da cultura. Lembrou ainda o nome de Cesário Silva, seu antecessor. Por fim, mas de todo, não menos importante, queríamos agradecer ao nosso Cesário pelo seu trabalho, dedicação e amor à causa. Estas eleições ficam, de resto, marcadas pela mais alta abstenção dos últimos 4 anos. Urra! 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 Não vai esperar, não espera esse lance. Que bem assim.